Piorou, semana passada fizemos uma reportagem de um trecho crítico da PS-630 na localização que divide os municípios de Santa Filomena com Dormentes e agora nós estamos aqui chegando em Santa Filomena, você vê ali a cidade e acabamos de passar pela passagem molhada da barragem da Turquia que está também caindo aos pedaços e agora estamos chegando aqui, como você vê ali o Hospital Municipal Gilza Mello recém construído que por sinal está fechado depois das chuvas parece que não sei se vai voltar a funcionar, parece que estão consertando alguns defeitos mas o que eu tenho para mostrar para vocês aqui chegando na cidade de Santa Filomena causa tristeza na gente causa tristeza porque a gente que acreditou que esse governo que está aí abre aspas representado, fecha aspas por doutor Paulo Câmara que ele fosse ter no mínimo respeito pelo povo do Araripe já que seu primeiro comício em 2014, no dia 6 de julho foi no Distrito do Socorro e a sua primeira promessa foi de que pavimentaria com asfalto essa rodovia 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 é essa que espera há 40 anos a piedade de um político que esteja sentado na cadeira executiva do Palácio do Campo das Princesas mas a coisa é bem pior do que se imaginava Santa Filomena está separada das cidades da região via PS630 como dormantes depois de uma chuva que deu há 30 dias atrás que quebrou mais uma vez a sangria de uma aliás o córrego ali de um riacho chegando na cidade que isso aconteceu acredito que em 2015 quando arrancou os bueiros pela primeira vez e até agora o DR não foi capaz de repor esse bueiro e todos os anos quando dá uma chuvinha quebra de novo mas agora a coisa está pior eu vou descer do carro aqui para mostrar para vocês a situação comprometida aliás que compromete mais um trecho da cidade da rodovia que vai deixar a cidade separada do do São Francisco porque ao contrário do pedaço que quebrou ali na saída da cidade que deu certo fazer um rodeio ali um desvio aqui talvez não seja possível porque a passagem é por aqui só tem essa aqui depois da chuva de ontem à noite hoje são 24 de março aqui praticamente quebrou no meio a pista veja por onde estão passando os carros e o buraco que está causando aqui que já está afundando aqui o aterro da pista está cedendo já quebrou aqui e os carros estão passando mesmo correndo o risco como você está vendo vem um ali agora mesmo correndo o risco de o bueiro já foi arrastado ali mesmo correndo o risco olha o carro passando aqui olha o risco olha o risco olha o risco mesmo correndo o risco de quebrar e afundar de vez e cair aqui Santa Filomena está separada da região do São Francisco via PS630 depois da chuva dessa noite de 23 de março